Luísa Paulinelli é uma escritora extraordinária, que merece ser lida e mais conhecida. É uma escritora que é senhora de uma imaginação exuberante, que na sua escrita literária sonha e nos faz sonhar. E a sua escrita de tal modo graciosa, singela, dinâmica, criativa, que nos leva a usufruir daquilo que a literatura nos pode oferecer de melhor. E ao mesmo tempo, com a escrita de Luísa Paulinelli, nos seus testes de ficção, que é para crianças, que é para adultos, e é uma escrita com quem sempre se aprende. Porque Luísa Paulinelli não é só uma escritora, é também uma estudiosa da literatura. É uma professora de literatura muito conceituada. E conhecendo bem a literatura e a cultura da nossa civilização e das civilizações do mundo, acaba por embeber toda a sua produção escrita com elementos de cultura que ensina, que faz aprender quem a lê. Portanto, ler Luísa Paulinelli é uma forma de prazer, mas também de aprendermos coisas novas, alargarmos os nossos horizontes e darmos aso à nossa imaginação. Cumprindo aquele que é o grande papel da literatura, que é a antropologia das antropologias, levando-nos a experimentar, através da imaginação, que as palavras nos fazem voar, novos mundos, novos horizontes, novas formas de olhar a vida, o ser humano e o cosmos. E aí